Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta o Taubaté nesta nona rodada do Campeonato Paulista Série A2, no Vale do Paraíba. Estamos no estádio Joaquim de Moraes Filho, mais conhecido como Joaquinzão, com capacidade para receber 9.600 torcedores, inaugurado em 14 de janeiro de 1968. Enfrentaremos o Esporte Clube Taubaté, o Burro da Central, fundado em 1 de novembro de 1914, campeão paulista da Série A2, em 1919, 26, 28, 42, 54 e 79, campeão paulista da Série A3 de 2003 e 2015. Estamos em Taubaté, distante 140 quilômetros da Moca, fundada em 1645, com uma população de 320 mil habitantes, similar à da Moca. A temperatura máxima registrada para o mês de fevereiro foi de 40 graus Celsius. Os Juventus e o Taubaté já se enfrentaram 55 vezes, com 23 vitórias grenás, 19 empates e 13 derrotas, 74 gols marcados e 56 sofridos. A primeira partida ocorreu no dia 12 de agosto de 1956, com vitória dos Azuis por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista Série A1. O último confronto entre as equipes foi no dia 26 de fevereiro de 2022, um empate sem gols, pelo Campeonato Paulista Série A2, em Taubaté. O Juventus foi a campo com André Dias, Lázaro, Maurício, Gabriel Cividini e Pablo Alves, Christian, Maicon e Negeba, Masson, Igor Bahia e Dudu. O professor Tuca Guimarães teve como suplentes Iago Haas, Hélder, Serginho, Wellington, Júnior Lemos, Rômulo e João Leonardo. O Juventus encerrou a oitava rodada na décima colocação, com 10 pontos, 8 gols marcados e 6 sofridos. Em 8 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Taubaté encerrou a oitava rodada na sexta colocação, com 11 pontos, 9 gols marcados e 7 sofridos. O Taubaté tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os jogadores juventinos pendurados com 2 cartões amarelos são Maiquinho, Jair e Juan. Betinho cumpre suspensão automática nesta partida. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 16 cartões amarelos e 1 vermelho. E o Taubaté sofreu 19 cartões amarelos. O Juventus vem em busca da reabilitação, após uma derrota em casa por 2 a 1, contra o comercial de Ribeirão Preto. O gol juventino foi anotado por Bruno Moraes, o artilheiro do Campeonato Paulista. A defesa grenar, apesar da derrota e os dois gols sofridos, ainda melhor da A2. O Taubaté vem embalado para esta partida, após uma importante vitória sobre a portuguesa Santista. Vitória por 2 a 1 em Taubaté, gols de Eva Hilton e Romarino. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.